Caro tele-ouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebomba, esse carregamento de saberes histórico-artísticos. Esperamos que se encontrem bem de saúde e a aguardar pacientemente, repito, pacientemente pela vez de ser vacinado. Ora hoje iremos abrir porta a um novo tema, a cultura da GAR. Hoje em particular falaremos dos principais acontecimentos que vão abrir portas a uma nova era política, social, económica e cultural. É o período da conquista da velocidade e todas as transformações decorrentes deste fenómeno. Esperamos que seja do agrado, Caro del Ouvinte. Fique connosco. Telebomba no ar, bombemos juntos. Após a Batalha de Waterloo, a Europa foi sacudida por uma vaga de revoltas sociais e políticas que redefiniram o seu traçado geopolítico e cujos momentos mais críticos aconteceram em 1830 e 1848. Desde logo no rescaldo do fim do Império Napoleónico, o Congresso de Viena juntou as potências europeias para distribuir os territórios devolvidos pelos franceses, restaurar as estruturas políticas do Antigo Regime e reforçar a União das Nações contra os movimentos liberais e nacionalistas emergentes. Todavia, tal não foi suficiente para travar as recém-formadas doutrinas do liberalismo e do nacionalismo que cada vez mais motivaram conflitos entre as forças de continuidade, monarquia, aristocracia e igreja, e as forças de mudança. Estes movimentos eram liderados sobretudo pela classe média, apostada na defesa da sociedade burguesa e do capitalismo. Manifestavam-se em toda a força contra as monarquias absolutistas, incentivando os povos à independência e aspirando quer a sistemas governativos mais justos, quer a nações autónomas. Foi precisamente o que aconteceu em França com a restauração da monarquia dos Bourbons, passando pela monarquia constitucional de Luís Filipe, a proclamação da Segunda República, que no seu programa reclamava o socialismo cristão, o liberalismo e o romantismo. Depois do Segundo Império, seria proclamado a Terceira República, decorrente do colapso de Napoleão III na Guerra Franco-Alemã, em 1870-1871. Numa Europa em convulsão e num período conhecido pela Primavera das Nações, vários movimentos revolucionários de independência nacional tomaram conta do tempo e do espaço. A Grécia proclamou a sua independência contra o Império Otomano em 1830, o mesmo ano em que a Revolução Belga conduziu à criação de um governo próprio e de uma monarquia constitucional, tornando-se independente em relação à Holanda. Na Polónia, sucederam-se as insurreições contra o domínio russo, no entanto reprimidas, vendo o país a ser dividido entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, em 1841. Já na Alemanha, que se encontrava dividida entre a Prússia e a Áustria, o povo levantou barricadas em Berlim, apoiando a oposição da burguesia ao poder instituído. E em 1849 foi aprovada a Constituição Imperial Alemã, a que se seguiu um período de conflitos entre o Parlamento, o Rachentag, e o rei da Prússia. Instabilidade que, em 1862, terminaria com a nomeação de Bismarck como Primeiro-Ministro, o homem que conduziu à unificação dos Estados Germânicos e à formação do Império Alemão em 1871, após a já referida Guerra Franco-Alemã. Também na Itália, ocorreu a idêntica vaga revolucionária contra o domínio austríaco em 1848-1849, desencandeando um processo que culminou na independência e unificação dos Estados Italianos por Vitório Emanuel, o primeiro rei da Itália. Apesar desta quase permanente conflitualidade social e política, registada na Europa ao longo do século XIX, a Revolução Industrial avançava com grande velocidade, com todas as consequências positivas e negativas para os povos. A invenção da máquina a vapor, por James Watt em 1769, e a sua aplicação generalizada aos sistemas de produção, conduziram a uma acelerada transformação da economia e da sociedade do mundo moderno. Acompanhando o crescimento demográfico, registado na Europa, a rápida expansão da produção industrial atriu às cidades massas de população, fascinada com o progresso e as promessas de melhores condições de vida. Com o aumento da população urbana, o crescimento do proletariado e a consolidação de uma sociedade burguesa, industrial e urbana, crescia o otimismo na vida moderna, fundada no lucro, no consumo e no progresso. E aumentava também a confiança no homem, considerado único fator de progresso, dando origem ao positivismo. O positivismo foi uma corrente filosófica que surgiu em França no início do século XIX, criada por Auguste Comte, defendendo a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, rejeitando qualquer outra forma de conhecimento, como por exemplo a teologia ou a metafísica. Este é um tempo de desenvolvimento industrial, de progresso científico e de inovações tecnológicas, das quais se destaca a criação dos caminhos de ferro. Conquistas que levaram à realização das exposições universais, grandes eventos internacionais, onde as nações evidenciavam os progressos técnicos e científicos. Mas se por um lado a revolução industrial, o liberalismo e o capitalismo tinham reforçado o peso da burguesia na economia e na detenção dos meios de produção, por outro lado tinha formado uma vasta classe de trabalhadores, um proletariado, com salários baixos, longos horários de trabalho, chegavam a atingir as 16 horas diárias e precárias condições de higiene e segurança no trabalho. Ora, estas massas trabalhadoras seriam a força motriz das convulsões sociais contra a burguesia e o liberalismo capitalista. Organizados em sindicatos, as primeiras organizações sindicais surgem em Inglaterra em 1871, os operários fabris vão lutar por melhores remunerações e melhores condições de trabalho. E assim surgem novas filosofias políticas, como o socialismo e o comunismo. O socialismo, com o advento do proletariado e refletindo as suas duras condições de vida e de subsistência face aos lucros crescentes do capitalismo, as doutrinas socialistas opunham-se ao liberalismo e ao capitalismo a favor de uma sociedade igualitária, justa e fraterna. O chamado socialismo utópico tem como principais representantes Robert Rowan, Charles Fourier e Saint-Simon. Relativamente ao comunismo, esta é uma ideologia política e económica que preconiza o estabelecimento de uma sociedade sem classes, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção e da propriedade por parte do Estado. Para Karl Marx, um dos fundadores desta doutrina, o comunismo seria alcançado através da revolução proletária. O crescimento económico decorrente da forte industrialização dos Estados Europeus obrigou-os a procurar outros mercados ou fontes de matérias-primas. Em 1884 e 1885, as potências europeias reuniram-se na Conferência de Berlim com o objetivo de partilhar entre si a colonização de África numa divisão territorial que não respeitou os povos nem as tradições ou relações étnicas existentes nesse continente. da acentuada rivalidade política e económica entre as potências coloniais resultaria uma ruptura que desencadearia a Primeira Guerra Mundial em 1914 até 1918. Como é natural, a arte e os artistas não deixaram de refletir todo esse processo histórico de transformação social e cultural, num percurso evolutivo que culminaria com a exposição dos povos no Salão de Outono em 1905 na cidade de Paris. Propondo uma ruptura com os valores plásticos e estéticos tradicionais, os fovistas abriram um caminho aos modernistas das vanguardas do século XX na criação de novas linguagens artísticas. A partir dos finais do século XVIII, a Grã-Bretanha reuniu as condições mais favoráveis para o desenvolvimento industrial. Foram não só importantes os avanços tecnológicos, como, por exemplo, a invenção da máquina de tiar mecânica, da autoria de Richard Arkwright e Samuel Crompton, ou o aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt, como também as grandes jazidas de ulha e os progressos na metalurgia. O coque substituiu o carvão vegetal no transporte do minério de ferro destinado às fundições que proporcionaram à Grã-Bretanha uma tal supremacia técnica e económica, tornando-a a nação mais rica do mundo. Este crescimento da produção exigiu uma correspondente expansão do comércio e a angariação de novos mercados, tornando necessário o melhoramento das vias de comunicação para o escoamento das matérias-primas e dos produtos. Definitivamente foram fatores do desenvolvimento económico britânico a criação de uma rede de canais. A propósito desse assunto, destacamos o mapa que estamos a ver, onde podemos encontrar não só os rios, os canais, a azul, e assim como também a exploração que era feita não só de carvão e de ferro. Interessante deixar aqui para os mais interessados um link onde poderão ver mapas interativos ao longo da história da Grã-Bretanha do século XIX e onde é possível ver em tempo real a evolução da construção desses mesmos canais. Importa também referir que esta rede de canais permitiu ligar os centros industriais e siderúrgicos mais importantes. Outro aspecto digno de referência é a construção de pontes metálicas, facilitada pela criação do cimento Portland em 1824, que permitia construir alicerces debaixo de água. E também a invenção de novos processos de pavimentação de estradas, inventados pelo escocês John Macadam, cujo nome ficaria associado ao tão popular sistema Macadam, cascalho, gravilha e terra calcada. Todavia o fator que mais revolucionou o sistema económico e a sociedade em geral foi o desenvolvimento dos caminhos de ferro. Destinados a ser utilizados nas minas, inicialmente os carrinhos eram de madeira e os vagões movidos a tração animal. Depois começou por ser utilizada a locomotiva movida a vapor, inventada por Josh Stamson, considerado o pai dos caminhos de ferro britânicos. Não tardando o seu aperfeiçoamento e utilização no transporte de mercadorias e passageiros. Rapidamente o seu uso estendeu-se à Bélgica, à França e à Alemanha. Os caminhos de ferro depressa se converteram no principal meio de transporte terrestre durante quase um século, até a invenção do automóvel. E constituíram um dos principais agentes de modernização e intercâmbio económico e cultural em toda a Europa. Aumentando a velocidade e facilitando a circulação de bens e de pessoas, os comboios aproximaram as cidades e os povos, contribuindo para a difusão de ideias, de experiências e para a uniformização das modas. Uma das consequências mais imediatas deste processo evolutivo foi o aumento das populações urbanas. Aqui na imagem que estamos a ver temos Berlim entre 1890 e 1900, numa fotografia restaurada e editada a cor, parece as fotografias que habitualmente vemos, mas não, ela remonta ao final do século XIX e é propriedade da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América, um bom exemplo do desenvolvimento das cidades e do crescimento urbano. Crescimento urbano esse que se fez sentir, em grande parte, pela vinda de muita população rural em busca de melhores condições de vida, uma vez que as cidades eram igualmente importantes centros industriais. No entanto, é importante referir que muita desta população que vinha para as cidades acabavam por viver em bairros operários, sem condições de higiene nem condições habitacionais. Enquanto os grandes capitalistas industriais constituíam uma nova aristocracia que dominava a vida política, desenvolvia-se então um proletariado operário. Nas fábricas, homens, mulheres e crianças trabalhavam cerca de 14 horas por dia, em condições penosas, mal pagos e sujeitos ao desemprego. A miséria em que estas populações viviam suscitou as primeiras doutrinas socialistas, cujo programa político era reformar a sociedade económica, a fim de sanar as injustiças. As injustiças provocadas pelo capitalismo. Caractero ouvinte, é assim que chegámos ao final de mais uma emissão da Telebomba. Esperamos que tenha sido do seu mais inteiro agrado. Antes de terminar, compete-nos informar o tema da próxima emissão, onde falaremos de múltiplos assuntos entre agar o indivíduo e a natureza e as nações e utopias. Até lá, cartela ouvinte, acompanhe-nos no canal do costume do youtuber, o canal da Bomba na História. Não se esqueça de publicar e de divulgar este movimento interplanetário que é Hashtag eu aprendi com a bomba. Esperamos que tenha sido do agrado. Desejamos a maior saúde para os próximos dias. Mantenha-se confinadinho, que é o que se quer. E já sabe, tente também criar algumas rotinas para si. Uma ginásticazinha, uma reflexão, uma leitura, para que estes dias difíceis sejam, enfim, mais aconchegantes. Cartela ouvinte, foi um gosto. Té, Lebo Baruara. Bum, vemos juntos.